O Episódio 75 de Scripts de Toilete foi vazado com 5 Spoilers oficiais e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo. Só que antes, é claro, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a meio milhão de inscritos e ativa o sininho de notificações pra você não perder nada. Só lembrando pra vocês que os inscritos me enviaram esses spoilers lá no Instagram, me segue no primeiro link da descrição. Agradecer muito quem me enviou, Deus abençoe de coração mesmo. E claro, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os 5 Spoilers oficiais que foram publicados e evidentemente comentar um pouco e pedir a opinião de vocês aqui nos comentários. Dito tudo isso, pegue seu chá e bora pro vídeo porque hoje tem spoiler oficial. Lembrando que todos esses spoilers foram publicados pelo Boom e a gente sabe aí que foram 5 spoilers numa pedrada só. Sem contar que todos eles, sem exceção, foram publicados lá no Instagram oficial do próprio Boom e você pode conferir lá também. Só que eu vou mostrar tudo pra vocês aqui agora. E o primeiro spoiler que a gente tem é de um cameraman. Inclusive, ele está portando, é um cameraman de elite que a gente gosta de chamar, né? Ele tá ali padrão, não consegui identificar direito no local que ele está. Eu gostaria sempre de perguntar pra vocês aí, o que que você acha que ele vai fazer? O que que você acha que eles vão fazer? Pode ser uma operação nova da resistência? Não sei. Fica aí também a critério de vocês interpretar. Só que se a gente observar, as imagens não estão tão polidas, ou seja, talvez seja uma beta do próximo episódio. Eu não sei ainda, comenta aqui embaixo. A segunda imagem, como eu gosto de falar pra vocês, o episódio parece não estar realmente polido. É um cameraman fumante. A gente consegue observar pelo cenário, que é um cenário mais de cidade, se a gente parar pra analisar. Inclusive, a imagem também está com uma qualidade não tão boa. Provavelmente, como eu falei, é apenas um beta do episódio. Mas parece muito ser um lugar de cidade, tá? Mas mesmo assim, ele também tá armado com os papéis higiênicos, tá fumando ali seu cigarrinho. Inclusive, eu gostaria de perguntar pra vocês, será que é um personagem novo? Será que é um cameraman padrão? Eu sei que o terno dele é bem diferente, se a gente for observar com o terno do primeiro cameraman. Comenta aqui embaixo, o que que vocês acham que é esse cameraman? É um personagem secreto? É um personagem novo? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. O terceiro spoiler é um pouco mais integrante. Se a gente conseguir observar, são dois cameramans. Um é um cameraman normal e o outro é o large cameraman. Se a gente observar, de fato, realmente parece ser uma cidade. Na atual, parece que eles estão num beco. E se a gente conseguir reparar, obviamente, um deles está chorando ou está se lamentando por alguma coisa bem aí no canto esquerdo. Parece que alguma coisa aconteceu. Será que algum personagem acabou falecendo, né? Será que pode ser até em relação ao titã cameraman? Eles estavam ali acompanhando-os pelos tablets. Não sei, fica aí a critério de vocês. Talvez esse aí pode ser o pobre do pessoal que estava acompanhando a transmissão daquele pobre cameraman da última season, né? Vai quem sabe aí? Óbvio, é algo muito misterioso. Não sei o que aconteceu. E eu sempre gosto de falar os comentários e a opinião de vocês é muito importante para a gente descobrir, de fato, o que pode acontecer nesse próximo episódio. Inclusive, vamos tentar descobrir aí qual que é a relação dos fatos. Será mesmo que se essa imagem seja uma prévia do quem será o pobre e do que aconteceu no próximo episódio? A quarta imagem é um Skibid e novamente estamos na cidade. Ou seja, talvez, é bem provável que o mapa se passe na cidade mesmo. A gente consegue ver que está aí a céu aberto. Aparentemente, é um Skibid que é muito poderoso, talvez. Posso estar voltando aí para a série com alguns upgrades. Eu confesso que eu não conheço e não consigo me lembrar agora, pelo menos quando estou gravando esse vídeo. Se vocês aí lembram ou se vocês tem alguma ideia de quem sejam, pode comentar. Eu não consigo me lembrar só vendo a imagem. Mas como eu falei para vocês, parece ser muito que esse episódio vai se passar na cidade. Nos últimos episódios a gente viu que boa parte deles se passaram mais no deserto e mesmo tendo algumas cidades ali, era algo mais puxado para montanhas, um desertão. E agora parece que a gente está numa cidade bem mais um cenário urbano. E aí eu gostaria de perguntar para vocês também, com essas quatro imagens por enquanto, como você acha que será o episódio? E essa última imagem é bem misteriosa, sem dúvidas nenhuma. Se a gente parar para pensar, um dos spoilers finais é uma cadeira. Inclusive, como eu falei para vocês, repetindo mais uma vez, é uma cadeira que está na cidade, mas está abandonada no meio do nada. A gente consegue ver que está parada no asfalto. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Talvez seja algum aster egg para algo que vai acontecer. Pode ser, quem sabe, aí uma nova estratégia da resistência. Eu não faço ideia do que está acontecendo. É uma cadeira muito bem de escritório e a gente consegue reparar que é uma cadeira que provavelmente será. Pode ter sido utilizada por um dos humanos. Será que a gente vai ter algum humano nesse novo episódio? O que vai ser dessa cadeira aí? Inclusive, é um spoiler que não faz sentido nenhum. Está todo mundo se perguntando. Se alguém tiver alguma resposta aí, me diga, porque eu não tenho luz nenhuma do que pode ser, de fato, essa cadeira e o que o spoiler dessa cadeira quer dizer para os próximos episódios. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Deus abençoe de coração todo mundo que vê esse vídeo até o final. Clica um desses três e a peça aqui na tela. Todos são incríveis. E, óbvio, o YouTube completo é com Mr. Rogério. Deus abençoe todo mundo que vê esse vídeo até o final. Muito obrigado. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Jesus ama vocês. Que Deus abençoe todos nós.